Olha, aconteceu de novo. Mais uma família desesperada. Uma criança de 3 anos foi baleada na cabeça e está internada em estado grave. Ainda não estão esclarecidas as circunstâncias em que essa menina foi atingida. Os familiares alegaram que os disparos envolvem agentes da Polícia Rodoviária Federal. Já a Corregidoria da PRF apura o caso e os policiais foram preventivamente afastados. Esse caso chegou de seropédica no Rio de Janeiro. E está muito estranho. Ainda é um mistério. Porque o pai da garota que estava dirigindo o carro, no carro estavam os pais, a menina, a irmã de 8 anos e uma tia. Teriam passado ali por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Só que ele disse que ninguém mandou parar. Mais à frente, ele começou a ser seguido pelo carro da PRF. Decidiu encostar, mas antes que isso acontecesse, um tiro teria sido disparado. Eles dizem que o tiro partiu dos agentes da PRF. E é isso que a investigação agora vai apurar. Vamos ver o que tem nesse vídeo aí. Tem um áudio de quem gravou. É um choro ali, um choro desesperador dos pais ao ver a criança baleada na cabeça. Está no hospital, o estado é grave, exige atenção e a gente fica aqui na nossa torcida e mandando boas vibrações para que essa criança de apenas 3 anos de idade possa se recuperar sem sequelas. E que venha à luz o que de fato aconteceu.